Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E antes de começar o vídeo, já deixa o like, clica no gostei que é muito importante A gente tá tendo vídeo todos os dias E se vocês querem que continue tendo vídeo todo dia, já deixa o like, clica no gostei que é muito importante E se inscreva no canal que falta menos de 100 inscritos pra gente bater 80 mil inscritos Então se inscreve aí pra dar aquela fortalecida, beleza? Hoje eu vou ensinar mais uma música pra vocês com dois acordes Uma das músicas que eu gravei aqui no canal, que é Mulher do Projota E eu vou ensinar ela pra vocês, a gente vai usar os acordes centrais Beleza? Então eu vou passar mais o tempo pra vocês e a batida Porque o acorde seja tão acostumado com os acordes centrais E essa é uma música que eu já tinha ensinado aqui no canal Porém na época eu não ensinei tão simplificado que nem eu tô ensinando hoje, tão detalhado E também não deixei a cifra na descrição pra vocês Então nesse vídeo aqui, além de eu reensinar ela pra vocês mais detalhadamente Eu vou deixar a cifra na descrição, o nome, a batida em forma de setinha Tudo certinho pra vocês, tá? Pra tá tocando essa música eu vou tá usando o capotrache na primeira casa E a gente vai tá usando dois acordes E uma batida acústica bem fácil e bem simples, beleza? Primeiro eu vou tá tocando e depois eu ensino pra vocês, tá? Ela nem ligou pro patrão, deixou o véio na mão e foi pra rua esparecer Buscar uma solução pros problemas que ela tinha Deu um giro na cidade quando decidiu me ver Bateu no meu portão com lágrimas no rosto Quase que eu sinto o gosto quando lembro dela sim Me abraçou apertado no gesto desesperado Saudade mútua ela se entregou pra mim E disse que não tá bem Fez o meu olho brilhar dizendo que tá foda em casa E que os problemas tão demais Capaz de se jogar no mundão Sem noção nenhuma do que pensou ou faz Então meu bem Cê sabe que eu sempre te quis Que bom que veio me procurar Se quiser desabafar Fique à vontade Mas com toda essa saudade Mulher Cê sabe que eu vou te dizer Os seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Mulher Cê sabe que eu vou te dizer Os seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Ela levanta antes de mim Capricha na maquiagem Só pra me agradar Menina se nadar Minha vida é ver que a minha Mina é linda Quando a gente vai dormir Ainda é quando acordar Ela é um poço de qualidade Defeito e cada jeito dela É uma emoção Toda mulher causa um efeito Que esconde seu corpo perfeito É só um convite Pro que tem no coração E ela disse que não tá bem Fez o meu olho brilhar Dizendo que tá foda em casa E que os problemas tão demais Capaz de se jogar no mundão Sem noção nenhuma Do que pensou ou faz Então, meu bem Cê sabe que eu sempre te quis Que bom que veio me procurar Se quiser desabafar Fique à vontade Mas com toda essa saudade Tá foda cantar hoje Eu fui pro churrasco hoje Então Tomei muita coisa gelada Mas vamos lá Eu vou tá passando agora Os acordes pra vocês Logo após eu passo a batida Que tá bem simples Vocês viram que é uma pegadinha Tipo, ó E eu tocaria ela Com o capotracho Na segunda casa Que eu acho que fica Num tom muito melhor Pra cantar, tá? Ficaria nesse tom aqui, ó Então, eu usaria capotracho Na segunda casa Porém, você consegue Tocar música normal Sem capotracho nenhum, tá? Não tem necessidade de capotracho Mas se você tiver Coloca na segunda casa Que fica num tom muito legal Pra tá tocando Eu vou tá ensinando Primeiros acordes pra vocês E logo após Eu passo a batida, tá? Deixa eu virar vocês pra cá, ó Ó, os acordes Vai ser o seguinte Eu vou chamar Esse primeiro acorde De A1 Como eu sempre faço Com vocês Deixa eu acender Essa luz aqui Que eu acho que vai ajudar Eu esqueci de acender a luz Eita Tá? A gente vai usar Esses dois acordes Então, esse primeiro aqui Vai ser o acorde A1 Como a gente vai fazer Esse acorde? Esse dedo aqui, ó Ele vai na quarta corda Da segunda casa E esse aqui Vai na quinta corda Da terceira Beleza? Então esse aqui É o acorde A1 Pra você fazer ele Você vai colocar Esse dedo aqui, ó Na quarta corda Da segunda casa E esse aqui Na quinta corda Da terceira Eu tô chamando Eu tô chamando de A1 E A2 Como eu falei pra vocês Eu não sei o nome Desses acordes Eu peguei tipo Por... Testando E tô usando eles Até hoje Há mais de um ano Então esse aqui É o acorde A1 Beleza? Você coloca esse dedo aqui Na quarta corda Da segunda E esse aqui Na quinta corda Da terceira E pra gente fazer o acorde A2 Aqui a gente tá na segunda E na terceira casa Basta deslizar os dedos Para a quarta E quinta casa, tá? Nas mesmas cordas Então pra fazer o acorde A2 Esse dedo aqui Vai ficar na quarta corda Da quarta casa E esse aqui Na quinta corda Da quinta casa E a troca Vai ser só isso, ó Só deslizar os dedos, ó E o tempo Pra troca de acorde Vai ser esse aqui, ó Ela nem livrou Pro patrão Do show Veio na mão E disse que não tá bem Fez o meu olho brilhar Dizendo que tá foda em casa E que os problemas Tão demais Só isso Só o tempo, ó Beleza? Agora eu vou tá passando A batida pra vocês Que tá bem fácil E bem simples também Deixa eu tentar aproximar vocês Aqui, ó Aí A batida vai ficar o seguinte A gente vai tá usando Uma batida acústica E como você vai tá fazendo ela? Você vai tocar Vai puxar a quinta corda Com o dedão Vai puxar a segunda e a terceira Juntas Aí você vai bater Vai puxar a quinta corda Segunda e a terceira Juntas E vai bater Beleza? Então, ó Puxou a quinta corda Puxou a segunda e a terceira Aí você bate Puxa a quinta corda Segunda e a terceira Juntas Deixa soar E bate Ó Tá, então, ó Quinta corda Segunda e a terceira Bate Quinta corda Segunda e a terceira Juntas Bate E aí troca de acorde Tá? Então, ó Fazer bem devagar pra vocês verem, ó Tá? Então, dedão Quinta corda Esses dois dedos aqui Puxa a segunda e a terceira Você bate Puxa a quinta corda Segunda e a terceira Juntas E bate E aí, depois que você pegar Conseguir fazer, ó Só você ir Colocar no tempo E cantar, beleza? Ela me ligou pro patrão Deixou o velho na mão E foi pra rua esparecer Buscar uma solução Pros problemas que ela tinha Deu um giro na cidade Quando decidiu me ver Bateu no meu portão Com lágrimas no rosto Quase que eu sinto gosto Quando lembro dela, sim Me abraçou apertado Num gesto desesperado Saudade mútua Ela se entregou Tá bom? E a batidinha é bem de leve, ó Pra ficar um acústicozinho Beleza? E o capotrache, como eu falei pra vocês Eu aconselho a colocar na segunda casa Fica muito mais da hora o som E como eu falei Se não tiver, não tem problema Você pode estar tocando Sem o capotrache normal, tá? Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar muito like Pra eu continuar postando vídeo pra vocês Todos os dias E se inscrevam no canal Que a gente tá quase batendo 80 mil inscritos Chama a galera pra se inscrever Manda o canal pra um amigo se inscrever também Que vai ajudar bastante Continue comentando aqui embaixo Música que vocês querem que eu traga E lembrando que vai estar tudo certinho Pra vocês na descrição do vídeo Tanto o nome de acorde Batida em forma de setinha E a cifra Que é a letra com os acordes Beleza? É isso, pessoal Um grande beijo E até amanhã Tem vídeo novo pra vocês Tchau 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 Tchau